Gente, começando mais um vídeo de The Walking Dead, episódio 3, capítulo 7 Ou capítulo 6 Ou capítulo 6 Capítulo 6 Vamos lá? Se tiver a forma errada, ele tem que estar errado Você vai estar no plano título do jogo Then it's... I think it's time The boy's been bit, in case you haven't figured that out We shouldn't waste time There ain't none left to waste I'm saying we shouldn't stay put What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things But what if... what if he doesn't? Kenny, I love you very much I love our son more than life itself I need you to hear me What you are saying That he may not turn Is foolish But... No There's... Come on, cat If you think of one You let me know Isn't there some sort of pill Or something we can just give him? Stop it Just drift off to sleep Right, hon? I mean... Jesus This is our son I know But we know it's here Or nothing Fuck Just... who, then? You want me to? You don't have to I'll do it I'll do it You don't have to I'll do it No It should be a parent No parent should have to do something like this Lee's right, cat We can say our goodbyes and... Just let that be it I don't know Lee You'd be doing this family a great service Why don't we take him into the forest So Clementine doesn't have to see Yeah Give us a moment To say goodbye Of course What's happening? Doug is dying I know What are you doing? I'm killing him For good? Yes So he doesn't come back Look, Clint Things are... What the... No! Ben, take Clementine into the train Go It'll be fine No question Mom I didn't, I didn't, I didn't... If you guys were going, or something in power Of course The catch 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 Gostou! Por que? Cat? Oh, meu Deus! O que aconteceu? Ela não podia... Ela... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que fazemos? Você é o pai dele. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Apenas colocá-lo, cara. Vamos! 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 Do it! 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 Do you understand what happened? Yes. Okay. What are you thinking about? What Chuck said. What did Chuck say? That what happened to Duck would happen to me. The fuck he did? I swear. Sorry. I gotta go turn some sense into it. Don't be mad. Hey! How you doing? Don't talk to my girl. Just stay away from her. Excuse me, son. I heard you told her she was gonna die. That she was gonna end up like Duck. Why'd you go and do that? Cause she is. I don't know much about you folks. But I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. That y'all keep going on like this and that girl ain't gonna make it. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah. We get to Savannah. And then what? We do what's best for Clementine. Oh well then. You do have it all figured out. Never mind. Look, sit down with the girl and hash it out. Find a map for Christ's sake. I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you... It won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon and for crime and he cut that hair. She's a little girl. And she'll die a little girl if you treat her like one. You gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. You're alive. Look at her hair. You got her running around with a mop that's gonna act like Velcro to any hand swinging its way. Find some scissors in my pack and take care of that hair before Walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do your job. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plant, a haircut and a gun. It's good advice. It's something. Be safe up here. You betcha. And if I get by here for a second, kitty. Can you just leave me alone? Don't leave me alone. Hey Ben. Hey. See ya Yeah O que é isso? It's a fifth o whisky. He's lived here a while. There's some scissors in Chuck's bag. They look cleaner, though. Hey, Cliff. Did you talk to him? I did. He had some, uh... He explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry, sweetheart. Okay. What should we do? Well, we're gonna figure out a plan for when we get to Savannah. Teach you how to protect yourself and, uh, tidy up a little, so you can't get grabbed so easily. I'd like that. Good. You need to know how to protect yourself. Like hiding or running away? Got it. I mean, with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Okay. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top through that notch. It's a thing. I'm going to get the trigger. I'm going to get the trigger on the bottom. Is there anything else I should know? Oh. When you're ready to shoot, make sure you're not breathing too hard. And then hold your breath. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Eu vou bater e botar um tiro na cabeça. Eu vou bater e botar um tiro. Ela vai bater e botar um tiro. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Ela vai bater e botar um tiro na cabeça. Out there somewhere. Been sort of on my own for the past 14 years now. Sorry to hear that. No one to blame. You're homeless then? Eh, suppose. I've had homes here and there. They just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Got any? No. Darn. Be safe up here. You betcha. Hey. Yo. Devo. Hey. That's water. Hey. Yo. Hey. Hey. Go. Yeah... E aí, cara. Você e eu, nós... Ah, porra. Vamos lá para o oceano. Tem algum mapa aqui? Não sei. Eu só quero olhar por uma com a Clem, então ela tem uma lei da terra, uma vez que chegamos para a Sivana. Ei. Sim? Cech queria saber se você precisava de uma bebida. Ele tem algum? Sim. Sim, isso vai ajudar. Nossa, olha o furto, mano. Obrigado. Ei, Ben. Ei. Não há muitos de nós deixaram. Sim. Você, eu e a Kenny. Clementine. A homicidão, se ele estiver se torna. Não há muitos deus. Você vai poder subir? Eu posso fazer apenas o que qualquer outra pessoa. Boa. Eu espero que isso seja verdade. Carly não tem que morrer, você sabe. Ela poderia ter me matado antes. Sim, talvez. Sim. 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 Não acredito, mano. Seria sua culpa. Sim. Sim. Eu vou te matar. Eu... Ninguém pode ver nós. Eu posso te ver agora e ser feito com isso. Não! Eu... Por favor! Por que eu não? Eles disseram que eu tinha meu amigo! Eu não sabia o que fazer! Por favor! Por favor! Eu tive que dizer alguém. Eu acho que você fez. O traidor, brother. Matou uma mulher em vão. Deixou a mulher para trás em vão. Está tudo sendo em vão isso aqui, brother. Ei, Clint. Eu... Então você provavelmente não vai gostar disso. Oh, não. O que aconteceu? Nada. Nós precisamos falar sobre o seu cabelo. Não é seguro. Isso não é legal. O que? Você diz que ele olhou? Não. Porque ele faz. Um pouco. Você lembra quando Andy St. John pegou ela e eu fico? Sim. Sim. Isso pode acontecer de novo. E se fosse uma camada. Se fosse uma camada... Nós precisamos cortar ele. Só uma camada, certo? Eu preciso cortar ele bem curto para que eu não pudesse pegar. Ok. E se faz isso? Isso. 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 Vai cair no chão do trem Não dá pra frear o cara botando o pé pra fora do trem No corpo No corpo No corpo pra dentro Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscrevam no canal se você não está inscrito Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo